Nós estamos ao lado do José Barbosa. O Barbosa, para nós falarmos da Semana Espírita. Primeiro detalhe, Barbosa, quando é que vai ser a Semana Espírita? Vai ser do dia 15 ao dia 21 de... Semana que vem. Semana que vem. Onde vai acontecer? Será realizada em 12 centros. A abertura será no... Casa Allan Kardec, Centro Espírita Allan Kardec. E o fechamento será na Casa do Carminho. Será aí durante a semana, que seria de segunda até sexta-feira, será realizada duas palestras em centros diferentes. Todos os dias terá duas palestras, é isso? Todos os dias, duas palestras. Em um período de 19 horas, 19h30, mais ou menos, é o início. Porque foi relacionado conforme a programação da casa. E esses pontos, então, de forma que em todos os setores, praticamente, da cidade, nós teremos aí essas palestras. Sim, foi alertado nesse ponto, né? A nossa programação foi feita nesse sentido, de que um centro numa determinada região e outro em outra determinada região, para que abrangesse toda a comunidade espírita de Jatai. E também aquelas que não são espíritas também, né? Que têm interesse em assistir uma palestra, mais ou menos, nesse nível. E que tipo de assunto vai ser abordado durante essas palestras? O tema da semana é Transição Planetária à Luz dos Atuais Acontecimentos, né? Então, o palestrante vai abordar o assunto em cima desse tema, né? Porque é um tema que é mais propagado aí nesse ano de 2012, né? Onde que leva a humanidade a muitos conceitos e pensamentos sobre a transição que está acontecendo no nosso planeta. Tem idade para participar dessas palestras? Não, não é livre. Tem que fazer pagamento de alguma inscrição? Não, também é gratuito. Então, qualquer pessoa que estiver interessada no assunto? Qualquer pessoa de qualquer religião que estiver interessado, né? É só adentrar, os nossos cartazes estão espalhados aí pela cidade, né? Fazendo assim a propaganda. Tem o dia, o horário, o centro que vai ser realizada a palestra e também o palestrante. E se tem algum telefone que alguém que quiser, às vezes não é da comunidade espírita, e queira ligar, por exemplo, na quarta-feira ele tem disponibilidade para ir. E ele quer saber onde é que vai acontecer essa palestra da quarta. Tem um número de telefone que pode ligar? Tem, tem. Pode ser 8123-7419. 8123-7419. Você pode ligar para ter mais informações dessa programação. E está aberta a toda a sociedade jataiense a Semana Espírita realizada aqui em Jatai. Um evento que vai acontecer de segunda a sexta da semana que vem. E como já foi dito pelo Barbosa, em 12 centros espíritas distintos. Então vão ser contemplados aí todas as regiões da cidade.